Ei, estou vendo o helicóptero inimigo! Objetivo Charlie foi neutralizado. Ao norte da sua localização, pareça menos mais da Rosti. Ei, estou vendo o helicóptero inimigo! Ei, estou vendo o helicóptero inimigo! Ei, estou vendo o helicóptero inimigo! Oh, meu Deus! Fica, eu estou vendo o helicóptero inimigo! Estou vendo o helicóptero inimigo! Vamos lá! Fica, eu estou vendo o helicóptero! Objetivo é que foi neutralizado! Atenção! Objetivo Charlie está sob o nosso controle. Perdemos o objetivo, Charlie. A CIDADE NO BRASIL